Hoje a gente está aqui fazendo essa viga, assim que terminar de amarrar ela, vamos ver se a gente já concreta ela. É uma viga onde vai uma porta aqui debaixo, aí tem um pedaço em balanço aqui. Já aproveitei e fiz a viga da parte do banheirinho ali. Essa aqui é a parte da cozinha, onde aqui vai ficar uma churrasqueira depois, que é recuada para a porta esconder toda a churrasqueira. Ainda falta fechar a parte da viga ali. Dá falta fechar essa parte aqui ainda, e aquela pedacinha ali, e depois a gente dá continuação para lá. Deixa eu ver.